Bom dia, senhor presidente e demais vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL, cordial, bom dia, mais um dia de trabalho dentro da nossa Câmara Legislativa, mais um dia importante para a nossa cidade. Bom dia, senhor presidente, eu começo a minha fala na tarde de hoje, eu gostaria que o Ari mostrasse umas fotos ali, por gentileza, e deixe uma paradinha, praça no Moro da Goiaba, a pedido do meu amigo Fritz, se o Ari puder colocar as imagens dessa praça no Moro da Goiaba, deixar parada, meu amigo Fritz, eu estive no local, fiz umas fotos ali, uns encaminhamentos, já fiz uma indicação, e, olha, isso, deixando a parada ali, a situação que se encontra essa praça, eu peço, encarecidamente, o governo municipal, o governo municipal, essa praça ali, é uma praça de lazer, um local móvel, um local bastante ocupado, a grada estourada, a balança estourada, a segunda foto também ali, bota a segunda, legal, estourado, ali, olha ali, e também ali a placa do nome da praça, né, eu acho vergonhoso, eu acho que são coisas que não é caro, esse balanço de quebrado, dá pra perceber ali a reprodução disso, não é caro, imagina uma criança brincando ali, nesse espaço, infelizmente o governo municipal falha nesse sentido, diversas praças estão nessa situação em nossa cidade, é criticado muitas vezes até pelo que volta até de alguém estar na rua avaliando a fiscalização, algo pode ser nesse sentido, fazer um levantamento minucioso, foi anunciado agora no recurso do deputado Ismael, mais 40 praças em Blumenau, contemple essa praça, não sei se está contemplado ou não ainda, que não temos esse relatório, nós, vereadores, alguns, os quatro excluídos, geralmente, fico sabendo sobre a internet, Facebook, blogs, onde é que vão ser feitas as obras, infelizmente é assim, então eu peço, encarajadamente, que tente reformar essa praça o mais urgente possível, e não adianta, assim, pré-candidatos ou até candidatos que mandam fake, governo, mandando, ah, aparece na época de eleição, todo mundo aparece para mostrar as coisas erradas para ganhar voto, não é dessa maneira, eu tenho feito esses encaminhos há muito tempo, então esses pré-candidatos, eu acho que tem um pouco de cuidado, um pouco de cuidado, porque uma boa parte desses pré-candidatos fica questionando os vereadores, ah, só aparece em cima da hora, nunca apareceram, e esses pré-candidatos, quando é que eles apareceram? Só de um ano para cá, fazendo live, face, fazendo matéria, para dizer que estão na luta, e os três anos, eles ficaram intocados que nem urso, no inverno, ficam intocados, não aparecem nas ruas, não aparecem para ver os problemas, então, um pouco de respeito para esses pré-candidatos, trabalho, eu estou desde 2001, na luta pela nossa população, então, eu já estou quase 20 anos nessa lida, quatro vezes e vinte anos na estrada, trabalhando, lá atrás eu tinha trabalho para mostrar, onde que me agaciou, vou correr por três vezes, ficando com a minha suplente, e conseguir a vaga de vereador, então, eu peço que esses pré-candidatos tenham um pouco de respeito com nós, quinze vereadores, nós, quinze vereadores, trabalhamos, ninguém acabou com o seu jeito de trabalhar, um trabalha no centro, no interior, no bairro, um suja o sapato de barro, o outro não, mas todos trabalham, todos fazem os encaminhamentos, muitas vezes se demora para conseguir as coisas, mas o trâmite, às vezes, é complicado, o trâmite para chegar até a secretaria, um pouco, é complicado, aí eles se aproveitam dessa artimanha, fazem matéria, dizendo que não tem vereador, caberam os quinze vereadores que sumiram, um pouco de respeito, pré-candidatos, trabalhem, mostrem o seu trabalho dignamente, que terão com certeza o nosso respeito, que vocês, pré-candidatos, fazem o partido, faz o partido que seja, precisamos de vocês para estar juntos, unidos, cada nominata, para lá na frente, junto com o partido, brigar pela sua cidade, brigar pelos seus bairros, brigar por uma população que, com certeza, vai me cobrar bastante. Lá fora, fazendo vídeos e criticando os vereadores, e não estou fazendo nada até agora, é fácil, senta aqui nessa cadeira de vereadores, atende 35 bairros dessa cidade, liga o celular 6 horas da manhã e só desliga ele 11 horas da noite, respondendo, encaminhando as demandas da comunidade, aí vocês vão saber realmente de que maneira trabalha um vereador. Então, eu peço, a respeito aos pré-candidatos, eu peço que tenham cuidado, tenham cuidado que as urnas estão aí e o povo não é mais bom, o povo não gosta de mentira, a gente fica mentindo aí em bairro, que o Pedro nunca apareceu, e eu sou um vereador, eu boto print lá do que fiz naquela região, para que o cara, depois disso, comece a analisar, se fez ou não fez nada pela região. Então, seguindo, próximo assunto, o presidente e demais vereadores de comunidade, a alimentação da boa volta aqui mesmo. O vereador Mantal, na última sessão, trouxe alguma matéria nesse sentido. Eu quero aqui parabenizar, se puder colocar a primeira foto ali, e deixar ela parada também, para parabenizar Roberto, Roberto, Andréia, Fabiana, Rosa, José Carlos, o diretor, a Luciana, e o Sr. Irineu Návio, que é um morador da rua, essas pessoas que fazem parte da UPP, moradores, essas pessoas que têm um mérito, o mérito dessa obra ser do papel. Se eu puder botar a primeira foto ali, por gentileza? Aí, deixa a parada ali. Manifestação, a escola Loures Ita Bomão. Essa manifestação foi feita no ano passado, em dezembro, a população, 6h30 da manhã, a população estava lá presente, fechando, reivindicando, precisou morrer um aluno ali na via, para que o município tomasse, que tivesse consciência de encaminhar o projeto, encaminhar para que seja asfaltada a rua, e com certeza cobrar a lombada no acesso dessa via, da segurança. E a segunda foto ali. Após essa reunião, só estava eu de vereador. O vereador ia desmantar uma reunião, mas ligeiro, a arquimanha de sete mandatos. Já marcou em seguida a reunião? Inclusive, Leandro Matal, era um dia que o senhor estava citando a reunião, o senhor ficou surpreso com a minha ida, que a PP me avisou, e o senhor nem se cacitou o nome desse vereador e do assessor dele, que estava presente. Mas eu entendo perfeitamente a sua experiência de sete mandatos, a gente sabe perfeitamente como é que o senhor tem trabalhado. Não sabia que o senhor trabalhava dessa maneira. Não sabia. Na Jacó Vinícius eu tive essa experiência, na inauguração da ponte, na inauguração do asfalto, mas continua o trabalho, continua o trabalho. Eu quero aqui dar méritos a essa população. É a PP, população. Eles estiveram lá ontem também, mas infelizmente a gente sabe como é que funciona. O prefeito parece que... Eu acho que está achando que eu tenho o lebre ou o Covid, que não quer ver eu perto dele, mas eu entendo perfeitamente. O povo da rua está consciente, é o povo que merece, é o povo que fez a manifestação. Depois de mais de 30 anos reivindicando, teve que fazer uma paralisação e morreu um aluno para que a coisa saísse do papel. Aí rapidamente é feito o projeto, rapidamente se consegue o recurso. É tudo rápido, quando é pressionado. Então, eu quero aqui parabenizar a população. População que, em nome do Roberto, que nos colocou para ir lá para o presidente, todos os outros membros que eu citei anteriormente, o senhor Irineu, eu disse que não queria, antes de morrer, ver essa rua pavimentada, o senhor Irineu, vai acontecer graças a vocês. Seguindo na tarde de hoje, na manhã de hoje, desculpa, a terceira foto ali, Ari, dá uma padinha nessa terceira foto ali, por gentileza, Agir. Agir. Esse questionamento, segura, deixa ela parada na minha fala ali, por gentileza. Agir. Agir. Infelizmente, a lei de concessão está prevista, a lei de concessão, reequilíbrio financeiro. Seis milhões, seis milhões por três meses, em torno de dezoito milhões. Eles estão solicitando ao município por ter acontecido essa calamidade do Covid e eles estão tendo prejuízos prejuízos mensalmente, que não estão em atividade e estão pagando as remunerações dos servidores e querem que sejam restituídos esses valores, essas percas que tiveram durante esse período. Mas, o que me deixa desapontado, desapontado, é a Blumob. Blumob, isso é uma vergonha, uma vergonha, é uma falta de consideração ao servidor da Blumob. O colaborador, o motorista, o cobrador, os funcionários da Blumob. É a CB, através de telegrama, de correio, para que as suas demissões, para que compareçam a empresa para assinar a demissão, a demissão sem antes ter debatido a discussão do reequilíbrio, se o município vai pagar ou não, que eu acho que o direito não deveria pagar, mas o contrato que foi feito lá atrás, o contrato, esse reequilíbrio ali, deveria ter feito algumas causas, pensando em uma possível enchente, e que essa calamidade do Covid ninguém imaginava o que ia acontecer. É possível enchente, que essa paralisação é longa, algo pode ser nesse sentido, mas como é uma lei federal de concessão, não teria como mexer. Mas, também, queria que a Blumob, eu acho que o município também tem que ter a contrapartida em cima da Blumob. Os contratos de aluguel. O contato de aluguel que foi cedido lá na Rua Comerode, aquele espaço grande da antiga era de municipal, para colocar os ônibus, até então, segundo informações, o vereador Dino Pereira questionou algumas vezes, o aluguel está sendo pago, não está sendo pago o aluguel. Desde 2015, estão ocupando, final de dezembro, ou diante, estão ocupando aquele espaço, mais de cinco anos de aluguel, também, benefícios que teve essa empresa, as outras empresas não tinham esses benefícios, várias obrigações de empresas foram cortadas, as antigas, e essa, infelizmente. Então, eu peço aqui, em nome, em nome dos colaboradores, em nome da população violência, porque imagina, o contrato de seis milhões dá quase vinte milhões que terá que desembolsar, desembolsar, para fazer esse equilíbrio, que olham com carinho, o município de Blumenau olham com carinho, temos mais prioridades, nós temos diversos, diversas, segmentos, segmentos do soccer, tudo parado esse tempo todo, não houve nenhum benefício, segmento do músculo, segmento dos topiqueiros, que agora vão receber um benefício, mas muito pouco, os salões de bares, tudo parado, todo mundo prejudicado, todo mundo quebrando. Blumenau é uma empresa sólida, uma empresa que tem recurso, uma empresa especializada de São Paulo, do Cicabana, que tem muito recurso, pode com certeza continuar mantendo esses servidores. E o caos que vai ocorrer na cidade. E parar com essas pessoas, agir agora com essas pessoas, Blumenau, Blumenau, parece que sábado vai ter um reunião no sindicato, para debater esse assunto. Eu só peço respeito, respeito ao povo venaense, a esse dinheiro que estão tentando buscar, e também, principalmente, aos servidores, aos colaboradores, são mais de 400 felizes com ficar desentregados. Obrigado, senhor presidente.